Eu sou o lobo mau, vou pegar novinhas pra fazer cacau Boizinho, o rei da bregadeira, o criador da bregadeira chegou Lá vai, lá vai, sentar agora vai E é lá vai, lá vai, sentar agora vai Paranatimbo, paranatimbo, lá vai, lá vai Deixa, senta menino, não se esqueça Mexer com essa novinha, bate na dor de cabeça Deixa, deixa, mostra como ela faz Depois de alguns dias tu vai tá perdendo mais Senta, 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 senta Vai sentando, e vai sentando Senta, 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 senta Eu digo seta, 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 seta Tá gostosinho, vem com o boizinho, senta, senta Deixa, senta, menino não se esqueça Mexer com essa novinha vai te dar dor de cabeça Deixa, deixa, mostra como ela faz Depois de alguns dias tu vai tá perdendo mais Vai, vai, vai Lá vai, lá vai, sentar agora, vai Paranatimu, paranatimu, lá vai, lá vai Deixa, senta, menino, não se esqueça Deixa com essa novinha, vai te dar dor de cabeça Deixa, deixa, mostra como ela faz Depois de alguns dias tu vai tá pedindo mais Sinta, 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 sinta Ei, você aí, é você mesmo, novinha, você na frente do paridão Sinta-se aí manhã, eu digo Sinta, 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 sinta Cuidado com essa novinha, que ela é barril dobrado, hein? Deixa, senta, menino não se esqueça Mexer com essa novinha, bate na dor de cabeça Deixa, deixa, mostra como ela faz Depois de algum dia tu vai tá pedindo mais Senta, senta, senta Vai no chão, vai no chão Sinta, 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 sinta Sinta, 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 sinta Sinta, 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 sinta Toque a fregadeira, mas não imite essa fala Aqui não caminha Puxa a fregadeira, o movimento é lançamento